Música Hoje nós estamos aqui saindo já da Câmara Municipal após uma audiência pública onde foi discutido com a sociedade e suas entidades a questão de um projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal onde regulamenta a feirinha do agricultor e do empreendedorismo a feirinha foi tão sucesso na gestão do qual eu já quero aqui parabenizar a Secretaria de Agricultura na pessoa do seu secretário André o prefeito, doutor Antônio Borba, que deu todo o apoio a esses pequenos produtores sabemos que os produtores são partes importantes nesse processo e hoje estamos aqui discutindo justamente essa regulamentação através de uma lei que logo eu tenho certeza que vai ser sancionada pelo prefeito para garantir a importância dessa feira para os nossos produtores Estamos aqui hoje nessa manhã de segunda-feira aqui na Câmara Municipal onde foi promovida uma audiência pública referente ao nosso projeto de lei um projeto de lei apresentado pela vereadora Maria do Lesuí que regulamenta a feirinha do agricultor familiar para que possamos futuramente assegurar esses pequenos agricultores para que ele possa continuar fazendo a sua feira expondo o seu produto, trazendo uma renda extra para a sua casa ou até alguma renda mesmo que ele não tem e para que ele possa realmente continuar dando sustentabilidade a essa feira e motivando ele também a continuar produzindo para o sustento da sua família e aqui eu vou apresentar essas alterações que foram feitas aqui essas reivindicações de algumas pessoas vamos passar para nossas comissões de orçamento, comissão de legislação e posteriormente temos um prazo de 10 dias para que seja apresentado o resultado e posteriormente vindo aqui ao Legislativo para que possa apresentar para os nossos vereadores e em seguida aprovarmos esse projeto esse é um pequeno trabalho meu da vereadora e com apoio de todos os nossos vereadores aqui da nossa Câmara A importância desse projeto para nós agricultores é ter a segurança, ter a nossa feira assegurada de que ela vai acontecer no período devido onde a gente possa produzir e ter onde vender os nossos produtos e com isso a gente poder ter uma renda que venha nos ajudar e nos beneficiar como agricultores É um momento muito especial que é a criação de um projeto de lei que regulamenta a questão da feirinha da agricultura familiar e do empreendedor e a gente está aqui para dizer da nossa felicidade da nossa vontade de fazer as coisas acontecerem e a gente fica feliz dos vereadores abraçarem essa causa porque desde que assumi a Secretaria de Agricultura eu quis fazer diferente, eu quis dar oportunidade para as pessoas e essa feira da agricultura veio realmente nesse sentido dar oportunidade às pessoas que não tinham oportunidade de vender os seus produtos da agricultura vender os seus produtos do artesanato enfim, foi um projeto que a gente pensou desde o dia que nós entramos que a nossa força, o nosso trabalho seria realmente cada dia melhorar a qualidade de vida das pessoas para isso nós precisamos de apoio porque a nossa gestão hoje, o prefeito Boba ele não vê a agricultura como despesa mas sim vê como um grande investimento que nós estamos fazendo para mantermos esses agricultores no caminho certo, se organizando e a cada dia tendo recursos para manter as suas famílias e aí Legenda Adriana Zanotto